Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje para mais um vídeo no canal Bom galerinha, a notícia de hoje vai ser do Cruzeiro e do Atlético Mendeiro Começando pelo Galo O atacante Valdívia que estava atualmente no Internacional É o novo reforço do Galo O jogador vai assinar com o Galo nos próximos dias O jogador estará viajando para Minas Gerais para assinar contrato com o Galo da Massa E vamos para as notícias do Cruzeiro O atacante Sassá acerta com o Cruzeiro E o jogador vai vestir a camisa do Cruzeiro nos próximos dias O jogador se transferiu para a Toca da Raposa E o Marcos Vinicius, meio campo do Cruzeiro que está no Departamento Médico Vai para o Botafogo O Botafogo e o Cruzeiro fez uma troca Então se você gostou desse vídeo, já vai clicando no gostei Vamos botar 50 likes Está de bom tamanho, vocês vão estar me ajudando muito E compartilhe para 10 amigos que vocês vão estar me ajudando também bastante Então é isso aí, tamo junto sempre Valeu!